É sucesso, é mano, DJ Ai carai, adivinha quem é esse que tá estrelando? Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado E o TROIA, carai, limpinho No tamborzão, essa bichinha pronta Toda turbinada na pancada é responsa Automática na dança de fazer o tambor Tambor, 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 balança Tambor, 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 balança Tambor, 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 balança Tambor, 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 balança Vai carai, então vai Oh, oh, ela bate o tambor Oh, oh, ela bate o tambor Vai, bate o tambor pra tremer Vai, bate o tambor pra cair Vai, bate, 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 bate o tambor aí Vai, bate o tambor pra tremer Vai, bate o tambor pra cair Vai, bate, 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 bate o tambor aí Ô LK, é tanta produção, hein? Tá vindo por cima das ondas, tipo um jacaré E o TROIH, limpinho o tambor No tamborzão, essa bichinha pronta Toda turbinada na pancada é responsa Automática na dança de fazer o tambor, 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 balança Oh, oh, ela bate o tambor Oh, oh, ela bate o tambor vai, bate o tambor pra tremer Vai, bate o tambor pra cair Vai, bate, 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 bate o tambor aí Vai, bate o tambor pra tremer Vai, bate o tambor pra cair Vai, bate, 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 bate o tambor aí Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Se inscreva no canal.